Vocês querem saber como é que estás, depois desta polêmica toda, como é que estás, Jairinho? É pá, naturalmente, Jairinho naturalmente, e quero dizer que não tentemos suicidar, como eu não dizer aí, Zico tentou suicidar, sabe o que? Ok. Não era capaz de deixar os sambicanos por causa de uma única mulher. Ok. Ainda quer viver, ainda quer fazer música. Ok, ok. E também... Essas coisas que tem na cabeça, eu sei que todo mundo sentiu por mim, é pá, o Zico tentou suicidar, só se ela tomou comprimento. Nada disso aconteceu, eu sei que estava sentindo por mim, mas estou bem, penso em todos os sambicanos e todas as pessoas que gostam da minha música, das coisas todas. Agora, quanto a Refila Boy, mano, eu já vi que o Zico está magosado com o Zico, Refila Boy, Refila Boy é um frustrado, eu estou sem presidente, não conseguiu. Eu não estou a estar gozando com a Refila, é o que ele postou. Espera, o Refila Boy é um frustrado. Não conseguiu a eleição e não ganhou, então, após, passa a vida a falar do governo, só para chamar a atenção. Exato. Pai, nós vimos uma publicação que está a rolar hoje, eu não sei se tem a minha produção, que diz que dá conta que você parece que perdoou a sua namorada. É verdade isso ou é especulação, Zico? Há um post que está a girar aí que Zico perdoa a namorada depois dos cornos, é verdade isso? O que eu posso dizer é que há muita especulação por trás desse assunto, né? Ok. Eu acho que a única verdade que aconteceu foi o vídeo que nós vimos todos. Ok. Então, o resto, nunca comentei nada, nunca tratei nada de perdão ou não perdão, simplesmente o que já aconteceu é isso. Agora também inventaram o vídeo de uma moça parecida com ela, num sex tape, sei lá o quê, inventaram muitas coisas. Cada pessoa está escrevendo o que quer escrever, não é o que eu sou? Ok, ok. Na verdade, é tudo calmo, converso com ela numa boa. Mas já não estão juntos. Só para esclarecer uma coisa, Zico. Já não estás com ela, não? Estão separados oficialmente depois daquele vídeo? Não, não, não chegou a haver uma separação ainda. Mas como assim? Estão juntos? Já, 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 ainda estamos juntos. É. Espera. Ainda estão juntos? Sim, sim. Ainda haver separação é uma desgana de separação. Não é por causa de um vídeo que vou me separar. Claro que ela tem que me explicar, não é? Ela nesse momento ainda está inquietando, não é? Ainda volta para aqui. Ah, então, você ainda quer explicação depois daquele vídeo? É, se dámos imposto aí, só depois de se pronunciarem, dizerem o que é que se passa. Espera, depois daquele vídeo, depois desses rumores todos de cornos, você ainda não está separado? Não, ainda não. Ainda não está separado? Estás à espera de uma explicação da parte dele? Está separado de você. Sim, sim. Mas o vídeo não está claro, Zinho. O vídeo não está explícito. É, pá, estava tudo explícito, mas, é pá, temos que dar a chance das pessoas dizer, não querem dizer. Ou dizer que não, estava brincando, desculpa isso aqui, não sei lá o quê, o quê. É pá, não sabemos, mano. Temos que dar a chance das pessoas explicarem. Então, você tem esperança que aquilo é montagem, de certeza? Você está com esperança que aquilo seja montagem? Não, não é montagem, coisa nenhuma. Aquilo é verdade. Sabe-se, mas... Olha, vai ter que saber porquê que fez. Fez naquilo que tu quer, naquilo que tu quer, para que eu me separar mesmo. Tu arrasou uma forma de me separar? O quê? O quê? O quê? Então, estás com ela ainda? Não... Estás com ela mesmo? Estão... Estão... Qual é a cena? Ah... Portanto... Aqui, o quê? O que eu quero dizer? Ah... O que eu quero dizer? Sabe, sim. Ela está em Cape Town, você está em Joanesburgo? Sim, sim. E aquilo aconteceu em Cape Town? Certo. Ah, tá bom, já entendi. Você está em Joanesburgo, ela está em Cape Town, e aquilo aconteceu em Cape Town, vazou lá? Sim, sim. Estás à espera dela regressar para dar explicações? É isso. É... E eu acho que é justo. Mudaste, né? Porque eu quero dizer... Mudaste muito, é? Por quê? É preciso crescer, mano. É preciso crescer. É preciso crescer. Quem te viu, quem te vê, é? Ah, aquele estilo de putz, de qualquer coisa que acontece, é para tchau. É, é. Não dá essas coisas. Tem conversão com uma pessoa. Qual é a cena? Não, estou apaixonada pelo outro. Acho que não dá se eu não conseguiria dizer. Tudo bem, então, cada qual vai passar o caminho. Vai passar o caminho sem nenhum estresse. Opa, ok, isso é bom. Não, não, desculpa, eu não sei. Epa, foi uma brincadeira de mau gosto, sei lá o que eu quero, me perdoam. Aí também tem que classificar o assunto. Perdoar só para perdoar. Eu acho que temos que ter um diálogo. Não, concordo. Isso é bom. Este é o zip novo que nós estamos a ver. Mas agora, passando esta...